Oi pessoal, tudo bom? Então, chegamos aqui num vídeo que tem muita gente que tá me pedindo que é a coisa pra fazer a tinta de aquarela, né? Eu trouxe esses pigmentos, né? Eu trouxe de Roussillon, uma cidade que eu visitei na França agora em julho fica no sul da França, na Tour Vance e eles lá, eles têm essa tradição porque as montanhas de Roussillon elas são cor de ocre, elas têm muito pigmento ocre então eles têm essa tradição de ter os pigmentos lá, né? Não sou expert em química, tá? Mas como eu trouxe todos os pigmentos aí, o jeito de fazer e eu coloquei um stories e todo mundo aí gostou da ideia eu vou fazer a tinta de aquarela, tá? Mostrar pra vocês como que é uma fórmula básica porque é bem simples, como ela é solúvel em água então ela é uma tinta, assim, muito tranquila de se fazer, tá bom? Então vamos lá, ó O que eu vou precisar? Lógico que eu vou precisar, ó, de recipiente, né? porque eu vou ter que colocar a tinta aqui e depois tampar o bom era ter as pastilhinhas, né? pequenininhas que a gente tem nas nossas aquarelas mas também aí nem ia dar muito pra enxergar então eu tenho esses recipientes aí eu peguei essa espátula pra poder misturar a tinta eu tinha um pedacinho de pedra de granito eu trouxe aqui uma colher de sopa uma colher de chá uma pipetinha que tem aqui os milímetros tá? mas se não tiver isso aqui, não se preocupe eu vou usar a colher, tá bom? mel porque na fórmula da aquarela vai mel, pessoal o mel ele dá brilho dá uma vibração legal na cor é a goma arábica em pó, tá? eu trouxe de lá tem goma arábica também em pedrinha pode usar não tem problema algum tá? o óleo essencial de lavanda que ele é um conservante essas tintas elas precisam ter um um conservante porque senão elas pegam fungo, enfim a gente tá mexendo, né? com cola, com mel, com água então pra isso daí ter fungo não precisa muito umidade, né? mais açúcar açúcar não mel então vamos lá eu peguei um papel também, né? caso precise e vamos lá fazer então eu vou pegar um potinho depois eu vou deixar a receita aí pra vocês e eu vou precisar de 7 gramas de goma arábica ó a colher de de sopa ela vai ter mais ou menos rasinho entre 7 e 10 porque isso aqui é fininho eu calculei como que se fosse uma farinha, né? nas tabelas aí é o que eu falei o certo seria uma balancinha a gente pesar mas é eu não tenho nem sou expert nem é o o caso ó aqui eu acho que já tá suficiente né? a gente já tem aqui 7,5 8 gramas de goma arábica tá aqui agora vamos colocar água 10 ml de água é uma colher de sopa quase cheia vamos pela colher aqui ó a gente precisa de 10 a colher ela tem uns 15 ml então ó vamos colocar eu acho que aqui já é suficiente precisar mais igual receita a gente coloca tá? 3 a 4 gramas de mel eu posso pôr 3 gramas de mel e 1 grama de glicerina eu não tenho glicerina eu vou colocar mel tá? e o óleo essencial só que o que eu vou fazer aqui pessoal? eu vou misturar antes a goma arábica com água né? a hora que tiver já uma solução mais ou menos homogênea me desculpem os químicos mas não é minha praia não sei falar termos técnicos aqui disso eu vou pegar um pouquinho mais de água porque eu já percebi que isso aqui tá fraco e vou misturar com a colher também melhor os métodos culinários a gente tem que dissolver bem eu acredito pessoal que aquela goma arábica em pedrinha ai que ela quer uma casquinha eu acho que aquela tem que ficar descansando um pouquinho um pouco umas horas mas ai eu não sei dai você só segue a instrução né? do fabricante se você for comprar a goma arábica em lasquinhas acho que precisa de mais água porque eu vou mostrar pra vocês eu tenho eu trouxe de lá ó isso aqui que é uma mistura já pronta dessa receita aqui que eu tô fazendo então ó eu tô sabendo que isso daqui tem uma consistência ó não sei se dá pra vocês verem mas ela aparece ó tá vendo é um eu já tiro aqui do vidro assim que eu terminar ela é um pouquinho mais diluída do que isso que tá aqui tem que desmanchar todas essas pelotinhas que ficam eu eu acho que precisa de um pouquinho mais de água tem uma consistência assim um pouco mais aguada do que o mel essa mistura tem que deixar ela umas oito horas descansando mas eu não vou deixar eu vou fazer ela ó eu acho que eu agora já cheguei num ponto que já tá bem tudo bem amassado bem batido e eu vou colocar o resto que é o mel ó o mel a gente vai ter que pôr 3 a 4 gramas então o que que eu vou fazer vou limpar essa colher que eu mexi aqui né deixar ela bem limpinha né e eu vou colocar 3 quartos de colher de chá de mel é suficiente bem caseirinha né a receita mas é assim que é feito por isso que o grande lance que realmente importa pessoal é qualidade de pigmento lógico qualidade de ingrediente né ó como o mel ele dá uma liga rápida nessa mistura rapidinho ele até ajudou aqui impressionante colocamos o mel e agora eu vou para o óleo essencial ó de lavanda para conservar pode ser o de tomilho também tá e como esse aqui é spray eu vou tipo isso aqui ó basta gotinha pronto bom que fica um cheirinho não vai comer hein prontinho então eu já tenho aqui poderia acrescentar uma graminha de glicerina mas o mel ele faz o papel dela até onde eu li eu dei uma estudada né para mostrar para vocês e porque também me deu muita vontade eu comprei muitas cores tá então aqui tá vou livrar um pouquinho a área aqui aqui tá assim a nossa mistura tá básica que é igual essa mistura que a gente compra pronta lá né eu quis trazer também os pós para poder testar fazer do começo até o fim porque senão eu fico dependente né disso daqui isso aqui não deve dar muita coisa então por isso que eu fiz isso daqui só que agora pessoal essa mistura ela tem que descansar de um dia para o outro tá então eu vou deixar ela descansar vou deixar a receita aí para vocês e no próximo vídeo a gente vai fazer algumas cores de aquarela tá bom então tá aqui ó essa aqui é a consistência ó tá eu vou tampar para que a água não evapore para que não aconteça nenhum outro fenômeno diferente né ó vou ficar tampadinho aqui e vou deixar descansando por 12 horas aproximadamente tá bom eu espero que vocês tenham gostado vou deixar a receita se vocês gostaram deixa aí o seu like tá é super importante isso pra mim se você quiser ser notificado dos próximos vídeos clica aí no sininho que vai ter notificação toda terça e quinta eu coloco vídeo novo aqui no canal tá bom espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo pessoal obrigada tchau